Música Voltamos com a cineasta Denise Caputo, que vai falar um pouco sobre o filme A Saga das Candanhas Invisíveis. Denise, como você conseguiu que os depoimentos fossem tão naturais? Pois é, como a gente, a equipe foi uma vez para se conhecer, foram várias visitas, né? Então, acho que ao longo das conversas, a gente conseguiu uma certa intimidade, a gente construiu uma certa intimidade, uma certa naturalidade. Como eu disse, o filme, ele teve um primeiro corte em 2007, depois com os recursos do Fundo de Apoio à Cultura, a gente ia fazer o transfer para 35, e antes disso, aproveitei e levei para elas, cheguei a regravar algo, elas gostaram, ficaram animadas, Mas a gente conseguiu, a gente regravou alguns depoimentos, algumas coisas foram reveladas posteriormente, até porque elas ficaram satisfeitas, elas gostaram de se ver, de se ouvir, né? Eu queria saber como que você chegou a esses personagens, como você descobriu eles? Ah, foi uma longa pesquisa, foi mais ou menos um ano de pesquisa. A gente começou, comecei fazendo uma pesquisa bibliográfica, olhando teses, dissertações, o que já tinha sido estudado sobre essas mulheres, né? Sobre as prostitutas na época da construção, e até procurei um pouco, assim, anteriormente, né? Aqui na região do DF, né? Antes da instalação, construção de Brasília. Aí, a partir disso, eu comecei também a pesquisar em material de acervo, né? De arquivo, desde jornais, recortes da época, e reportagens, porque é reportagem que já tivesse sido feita sobre o tema. E depois a gente começou, aí foi que a gente iniciou o trabalho de pesquisa em loco mesmo. Aí, partindo de alguns lugares que a gente já tinha levantado, que tinham sido, tinham tido zonas nesses lugares, a gente começou a visitar e procurar algumas pessoas. Um dos primeiros lugares foi o próprio Núcleo Bandeirante, que era a antiga Cidade Livre. Aí a gente começou a pegar uns pontos, desde, assim, a saída da, depois da missa de domingo, naquela igrejinha principal, e conversar, ver como que era na época da construção, o que que tinha de diversão, o que que eles faziam no tempo livre. E aí, esses senhores e senhoras, alguns mencionavam a zona, que eles chamavam a zona de Baixo Meretrício, que era a que ficava depois do trilho de trem, né? Que separava, digamos, a cidade da zona, né? Separava o acampamento dos trabalhadores mais formais e o trilho de trem separava a zona, né? E aí, eu comecei a pegar esses relatos, eles contaram algumas histórias. Foi bem difícil, porque a maioria não queria falar ou queria contar outras histórias, né? Tem muita coisa para ser ainda falada, né? E registrada sobre Brasília. Muitos sugeriam, ah, por que você não fala do papel social, da importância do padre Bosco? E sugeriam outros temas. Aí eu falava, não, estou interessada mais em abordar a questão das mulheres, das mulheres que vieram para cá, que tipo de papéis elas desempenhavam, em que tipo de ocupações. Aí você vê um monte de relatos. Tem, inclusive, uma senhora que já tinha falecido na época que cuidava, era como se ela fizesse um... Como se ela fosse babá dos filhos das mulheres da zona, né? Das prostitutas que tiveram filhos. Aí deixava os filhos e essa senhora cuidava. Aí comecei a ouvir várias histórias. Por ser um tema meio delicado, né? As pessoas não... Às vezes não é do que as pessoas querem falar a respeito. Foi difícil. Aí eles começaram os próprios... As próprias pessoas com quem a gente estava conversando, começaram a indicar outros lugares. Indicaram, inclusive, alguns nomes. Deram os nomes de algumas pessoas. Aí a gente foi atrás, foi para a Planaltina. Em Planaltina eu conversei com algumas. A maioria das mulheres com quem eu conversei, elas não quiseram gravar. Foi um trabalho lento. Porque você tem que criar uma certa... Você tem que criar uma relação com a outra pessoa que está dando muito para você. Eu achei engraçado uma parte. Porque elas se identificam com mulheres muito arrumadas, com um certo glamour. Só que a realidade delas era muito difícil. Você acha que existe uma conta da adição? Essa coisa mesmo. Delas se arrumarem muito. De procurarem estar bem vestidas. Era uma cobrança. Elas mostram que era um negócio, na verdade, que... Elas eram obrigadas a estar bem vestidas, perfumadas, maquiadas. Eu acho que... E também eu noto que tem alguns... Foram tipos diferentes de prostituição. Eu acho que tinha o trabalho lá que você fica. São 80 pessoas. Que a mulher ficava e atendia 80, 60 pessoas um dia. E outras prostitutas que o recebiam mais. Estavam já atendendo os engenheiros. Que aí eram mais arrumadas. Mas eu acredito que isso... Claro, a memória também pode dar uma glamourizada mais. Mas eu acredito que elas tinham essa preocupação em estar sempre bem vestidas. Até porque isso é uma pressão muito grande sempre. É assim, infelizmente, né? Sobre as mulheres terem que estar bem e bonitas. E se arrumando e maquiadas. Muito obrigada, Denise, por ter participado do programa hoje. Eu que agradeço, Tamisa. É sempre bom poder exibir um filme de curta-metragem. Ter esse espaço. Este foi mais um Lanterninha. Para nos acompanhar, veja o canal 15 da NET. Ou o nosso canal no YouTube. Continue ligado na nossa programação.